No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Faltam delegacias da mulher, abrigos e o Estado só chega depois da tragédia. 70% das mulheres violentamente assassinadas são vítimas dos próprios companheiros. Enquanto isso, o governo Dilma gasta muito mais com os banqueiros do que com as medidas protetivas das mulheres. Nesse 8 de março, reafirmamos nosso compromisso de luta contra o machismo e contra a opressão. Parabéns às mulheres que sonham e lutam. PSOL. Partido necessário.